Música Fala galera, tudo bem? Estamos aqui no São Paulo Multishow Diretamente Aqui de São Paulo Esse que é o maior evento da América Latina Música 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 Fala pessoal, tudo bem? Continuamos aqui no São Paulo Multishow E estamos aqui no estande da Yamaha Junto com o Beto aqui da JETCO Música Música E aí cara, me conta as novidades Parece que você está com um diferencial aqui no FX Esse aqui é o lançamento da Yamaha X-Cruiser HO Motor 1800 cilindrados aspirado O JET hoje é aspirado com mais potência do mercado Já vem com a tecnologia de painel touch screen Que é um painel novo que é inovador nos Wave Runners Sistema de freio e ré eletrônica Linha elétrica Os bancos que são bancos anatômicos com encosto Cunho de amarração lateral Para facilitar na hora de amarrar Parar do lado de um pier Alguma coisa A escada também Mudou A escada ficou bem mais fácil Olha que legal Esse detalhe da escada Aumentou bem Tem aqui um pega Para subir Perfeito Então também auxilia bastante na hora do embarque Enfim, o JET ficou bem bacana E no boat show A Yamaha está disponibilizando Uma garantia de 3 anos de fábrica Sem custo adicional nenhum Então é uma oportunidade legal Para comprar o JET durante o boat show Muito bom Bacana demais E aí E os outros JETs O que a gente tem aqui hoje de lançamento? Temos também a linha AGT Sim Esse é o grande É o JET Racing da Yamaha O 1800 Supercharger Já com 300 HP Um JET que já é conhecido aí nas corridas Já é nomeado aí desde 2017 Está absoluto aí nos campeonatos E também está aqui no boat show Também com a garantia dos 3 anos Muito legal, muito legal Bom, falando em corrida Como é que é a Rava Azul? Está chegando já, hein? É, agora dia 4 a gente embarca para lá E vamos fazer o possível aí Para trazer algum caneco aí para o Brasil Se Deus quiser Vamos fazer de tudo Bom demais Cara, muito obrigado Valeu Tudo de bom A gente se vê Abraço Valeu Tchau, tchau Aqui nós estamos só no JET hoje, né? A gente vai acompanhar as lanches E estamos aqui no São Paulo boat show O maior evento náutico da América Latina Vamos lá? Vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau